Termina no dia 20 de março, próximo domingo, o prazo para estudantes de baixa renda da UEM se inscreverem para receber o auxílio alimentação. A Universidade Estadual de Maringá disponibiliza, este ano, 187 benefícios do restaurante universitário. O restaurante universitário da Universidade Estadual de Maringá está abrindo em processo gradual. E nesta fase, alunos de graduação e pós-graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica têm a possibilidade, até 20 de março, de se inscreverem para recebimento de auxílio alimentação por meio da entrega de marmitas. Vamos obter mais informações com Thelma Maranho, diretora de assuntos comunitários. Bem-vinda, Thelma. Thelma, quais são os principais requisitos de inscrição? Os principais requisitos é, naturalmente, estar matriculado, né? Então, tem toda uma documentação que consta no edital. Tem um critério de renda, porque é um benefício, a questão da renda é principal para os alunos em situação de vulnerabilidade social e socioeconômica. E aí, os critérios, eles têm que apresentar o comprovante de renda do per capita de um salário mínimo e meio por pessoa, na família, que é o estabelecido na política nacional da assistência estudantil e que também foi incorporado na nossa política de apoio permanente estudantil e, no caso também, do auxílio alimentação. E como fazer para se inscrever? Na página da DCT, que é dctoem.br, na página do RU, eles encontram o edital com todas as orientações e toda a documentação necessária. E na própria página, quando abre ali o edital, nas páginas, você também vai ter, as pessoas vão ter o acesso ao formulário que tem que ser preenchido. E por fim, Thelma, quantos benefícios já são concedidos e serão mais quantos? São 117 benefícios concedidos, se não, mais 76. Obrigado pelas informações. O edital sobre o auxílio alimentação está disponível em www.dct.uem.br. De Maringá, Matheus Teixeira, para o Paraná em Pauta.